Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tonkin Sá falando e hoje o assunto é Planeta X ou Nibiru ou Ercolobus, como vocês acharem melhor. Muito tem se falado desse planeta, muito nós temos falado desse planeta, em nenhum momento nós falamos que esse planeta poderia estar perto da Terra. Porém, sabemos de estudos que estão, cientificamente, pesquisando um planeta que está causando alguns problemas na órbita de alguns planetas do nosso Sistema Solar. E para causar esse tipo de problema, só sendo algo muito gigante que está vindo na nossa direção. Por isso, muito tem se pesquisado os antigos livros, as antigas profecias, para falar sobre cada povo que viu, de algum modo, o Apocalipse que temos na Bíblia, mas também o fim dos dias ou a volta dos deuses e vários outros modos de dizer a mudança extrema da sociedade como nós conhecemos hoje. O Planeta X, Nibiru, Nibiru, Ercolobus, ele pode ser esse causador, ele pode ser o fator principal de tantas histórias que vêm sendo escritas há milhares de anos e vêm sendo difundidas até hoje e na nossa internet, com tantos e milhões de blogs e sites falando sobre isso, a gente sabe que muita coisa é balela e pouca coisa mesmo pode ser verdade. Eu acho que isso vai de cada um de vocês, vai da pesquisa, vai da crença da religião ou do que você acredita. Enfim, são vários fatores que fazem com que Nibiru, o Planeta X, seja uma realidade ou uma mentira. Muitos querem não acreditar e muitos querem acreditar. E isso também complica um pouco das pesquisas e para quem está em pesquisas sérias, dedicadas anos de suas vidas, atrás de respostas, acaba tomando uma ridicularizada bonita por parte dessas pessoas que fazem tudo parecer um fim do mundo. A gente sabe que já passamos por vários fins do mundo e ainda não chegou nenhum. O que eu quero falar hoje um pouquinho nesse vídeo, pessoal, tem a ver com a aceleração da nossa sociedade em torno da angústia pelo fim do mundo. A gente tem notado que as pessoas estão desesperadas por algo para se agarrar. Uma vez qualquer coisa era a igreja católica. Hoje é tanta religião, é tantos sistemas que as pessoas não sabem mais para onde ir, não sabem mais para onde correr. Então elas acabam procurando desesperadamente, acabam ficando frustradas com isso, acabam ficando desesperadas por isso. E no final das contas não chegam a lugar nenhum. Então hoje eu cheguei a esse ponto, desse pensamento, hoje quando chegou um e-mail para mim, eu trabalho com fotografia. E nesse ramo existem vários programas, softwares para edição de imagens e tudo mais. E um desses programas, quem é fotógrafo, quem lida com imagens sabe, naquele programinha famoso, aquele conjunto, aquele pacote de programinhas famosos, né, na internet, que eu não vou citar o nome, lançaram uma nova versão e essa versão você compra, paga mensalmente e você tem direito a utilizar ela em vários dispositivos diferentes. Até aí parece uma boa de uma ideia, né? Porém, se olhar com outros olhos, você vê que a sociedade está fazendo de tudo. Os líderes, quem vive sugando de nós o que pode, eles fazem de tudo para parecer que aquilo é bom para nós, porém tem outra realidade por trás. No meu caso, eu estou usando um exemplo, ok? Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, porém na minha, o que eu notei hoje? Eu olhei e pensei assim para mim. Eles estão querendo que eu trabalhe no meu computador, que eu não pare de trabalhar quando eu estiver com o meu celular, em qualquer lugar, no meu notebook, que eu esteja no meio de um campo, pegue o meu celular e comece a trabalhar, porque eu tenho essa possibilidade. Então, a tal da liberdade, a tal da flexibilidade não existe, isso é só ilusão. Eles estão fazendo de tudo, eles estão usando a tecnologia para deixar a gente cada vez mais cegos, pessoal, tá? Eles estão num momento desesperador, essas pessoas que comandam o nosso planetinha estão desesperadas por atenção. Elas querem, de alguma forma, focar todo e qualquer serzinho desse planeta lindo para que aquilo seja a nossa realidade, ok? A gente não possa olhar para fora, a gente não possa pesquisar que existe algo lá fora, ok? Então, se o planeta realmente está vindo, se Nibiru está vindo, com certeza tem muita coisa que está sendo abafada. A gente vê o clima que está extremo, o clima está totalmente maluco, não tem como negar isso. E não é só nesse planeta, é em vários e isso chama muita atenção. Por que está acontecendo em vários planetas ao mesmo tempo? O que está puxando para acontecer isso, ok? Sumérios já falavam de um planeta, o planeta Chupão é a tradução livre desse planeta, que seria o planeta descrito aí pelos Sumérios, trazendo os Anunnakis, né? Os seres aí que escravizaram para a retirada de minerais da nossa terra, né? Então, uns dizem que escravizaram, outros dizem que eles trouxeram vários ensinamentos, tanto que os Sumérios têm ensinamentos incríveis, que lembram um pouco os 10 mandamentos, né? Então, só que, ó, ó, muito antes dos 10 mandamentos, já tinha ensinamentos bem profundos sobre o respeito, o respeito ao próximo, às famílias, à sociedade, sobre não roubar, enfim, várias coisas que eles já diziam naquela época e trouxeram esse ensinamento de algum outro lugar, ok? De deuses, então, né, pessoal, se ele é para vir de novo e trazer uma revolução, parar um pouco o que está acontecendo nesse planetinha, que venha, não é mesmo? Pessoal, muito obrigado, deixe seu likezinho se você gostou, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, entrar no site, pode se inscrever lá que você recebe a atualização do site também, estamos no Facebook, Instagram, em todos os lugares, menos no Planeta X ainda. Valeu, pessoal, um abraço, um abraço para quem nos assiste de vários países, isso é muito bom, eu fico muito feliz e, de alguma forma, a gente está conectado, ok? Um grande abraço e até mais! Um grande abraço, um 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 abraço, Obrigado.